Já se foi o dia dos namorados e acabou toda aquela melação que tava tomando conta do universo. Ele já não é mais aquele cara atencioso dos últimos dias. E ela? Ai meu santo Dio, o que dizer dela? Já deve tá decepcionada e se sentindo carente de novo. Ai ai, viu mano? Mas que cabeça minha, né? Você em casa deve tá querendo saber o que eu acho de tudo isso, não é mesmo? Então se liga aí! Plano D! Acabou a ladainha do dia dos namorados! Para nossa alegria! Pelo menos até começar tudo outra vez do ano que vem. E você que namora, provavelmente se fudeu. A não ser que você tenha sido esperto o suficiente pra ficar com a sua namorada em casa. Só de boa na lagoa. Semana do dia dos namorados é a época em que eu mais tenho vergonha alheia, mano. Você entra lá no Facebook e de repente se dá conta que aquele cara que vive querendo dar uma de machão, tá mandando imagem de ursinho com estrelinho e coraçãozinho pra mina dele. Véi, na boa mano, o De Vito não curtiu isso. Deslike button neles, mano. E por falar em dislike button, já chega, né? Nessas horas eu sempre me pergunto onde anda o tiozinho do Ticento Avara. Pois é, mano, cadê ele, velho? Seria uma boa pessoa pra dar um jeito nisso. Agora fala pra mim se não é de fuder uma coisa dessas. É de cair o anos das nádegas, mano. E o pior de tudo é que você não pode nem dar um toque pra pessoa que ela sempre vai achar que tudo aquilo não passa de inveja. Mano, na moral, aqueles gifs animados lá que você tá mandando pra tua mina tá ridículo, velho. Só você ainda não percebeu que tá todo mundo tirando uma com a tua cara? Ah, cala a boca, mano. Você tá falando isso aí só porque você tá com inveja. Você e esse povinho todo aí, tudo forever alone. Mas mano, sério. Sabe qual a parte que eu mais gosto da época do dia dos namorados? As propagandas das lojas. O slogan é o mais sensacional e pega a trouxa do universo. Presentei sua namorada com produtos f***. Ela merece. Mas como assim? Se a namorada é minha, quem tem que saber se ela merece ou não sou eu, caralho. Resumindo, namorando ou não, eu detesto o dia dos namorados. Mais conhecido também como o dia das filas. Tem fila até pra comprar sorvete, pra ir no cinema, pra ir no motel. Tudo por causa desse dia do caralho. E tem umas meninas que conseguem ser tão irritantes, mas tão, tão irritantes por causa dessa maldita data que acabam acontecendo coisas tipo isso. Nossa amor, eu tô tentando falar com você o dia inteiro e só agora que você me atende. Ai amor, desculpa. É que a bateria do meu celular acabou e eu tava sem meu carregador. Eu esqueci lá na casa da minha avó. Nossa, é que o Gustavo vai me mandar uma mensagem no Face pra avisar? Vixe mano, a internet aqui hoje tá mó bosta. Lenta que só porra. Ah, tudo bem então. Mas não esquece de mim não, tá amor? Beijão. Te amo. Tá bom amor. Pode deixar, viu? Beijão. Também te amo, viu? Ah, eu te amo mais. Pois é mano, quando o amor acaba, a bateria do celular acaba junto. Até a internet para de funcionar. Eu ouvi dizer que um dia o cupido estará me esperando com uma espada na mão e uma emboscada. De tanto que eu já trolei os casais apaixonados. O De Vito não curtiu isso. Portanto, se você também já quis entender ou se pronunciar em relação ao dia dos namorados e não tinha dado certo por A mais B, já sabe né caralho? Se liga no plano D! E é isso aí galera. Gostaram do vídeo? Então dá aquele joinha esperto aqui embaixo pra me ajudar a divulgar. E não esquece de se inscrever no canal clicando aqui em cima. Me sigam no Twitter e curtam também a página do canal no Facebook. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desta merda. E só pra constar, eu também queria avisar vocês meninas que eu tô solteiro e no mercado. Então se quiser me levar, aproveita que tá na liquidação. E é isso aí. Valeu! E até a próxima! Tudo bem então. Não esquece de mim não, tá mano?